Acesse a loja Geek Magazine e veja os melhores produtos tanto de games quanto de animes a um preço. Foda! Véu, games? Ah, ganhei, pô. Ganhei aquele menos 18. Ganhei tristeza. Tenho foto contigo de cabelo azul, o cara apaga, véi. Cabelo azul, acho que foi a minha pior ideia, porque aquilo não foi nem aposta. Não podia nem usar isso como desculpa, véi. Conta só de ganhar na série do time, mas vai para o desse vídeo. Cara, acho que a galera entende muito errado, véi. Tipo, quando a pessoa veio de fora, é óbvio que eles iam postar na NTZ pela campanha que eles apresentaram na fase regular e pelos jogos que eles mostraram até a semifinal. Era muito óbvio que eles iam botar para a NTZ, porque eles foram o melhor time na fase regular. Eles foram o melhor que a gente, com certeza, na fase regular, tá ligado? Então, tipo, é normal isso. O trabalho de um analista e tal, assim, ele viu, tipo, ele enxerga o que ele viu, tá ligado? E o que ele viu foi a NTZ jogando muito na fase regular, tá ligado? E é isso, tá ligado? Não adianta criticar só porque os caras erraram o palpite, porra. Você acha que o novo campeão vai encaixar a gente não? Cara, ele pareceu ser top, véi. Ele pareceu ser o pica no top, véi. Que maneiro, né? Isso aí não é comigo não, véi. Isso aí é culpado, né? Com o Juke. Real de draft, eu não gosto muito de opinar não, tá ligado? Eu foco mais no meu jogo mesmo. O PadaJuque chegou e falou que era o melhor ban, fazer isso, isso e isso. E eu falei, véi, eu confio em vocês. É isso aí, vamo que vamo, véi. Pensei naquela Play 2 e 1 do E.L. O que eu pensei na hora? Caralho, fiz merda. Cara, um putz mesmo com E.L.? Cara, jamais, véi. Ele grita na hora do jogo, não... Não quer dizer nada, véi. Não é que todo mundo grita, mas, pô, grita... Grita é só o calor do momento, véi. Todo mundo se respeita lá dentro, véi. Aprender a jogar de tanque um mês? Cara, aprender, acho que eu aprendi, mas tem muito espaço para melhor ainda, véi. Red Team 1, qual a sua opinião? Cara, eu acho que essa série vai depender muito dos junglers, dos dois times. Acho que a Red Team 1, uma leve vantagem nesse confronto, mas é, tipo, bem pequena mesmo, tá ligado? Eu acho que, tipo, não vai ser uma série pra um lado só. Eu acho que tem muito jogo. Quanto horas por isso, cara, depende, véi. Se for jogar LoL, umas 12, mas se for contar, replay e conversa, que a gente conversou bastante entre a gente. Bota umas 14, 15 horas aí, véi. Porque ele, cara, não fazia, é porque dá mais sustain que o Doran Shield, porque você pode pegar 3 potions. Você dá gol de seu suporte, que é nice. E você é um cara legal, você dá gol de seu suporte, pra ele ficar rico. E é basicamente isso. Óbvio que tem um pouquinho de problema, assim, entre aspas, que você não tem tanto dano, assim, em Minion. Porque tem aquele 5 de dano do Doran Shield, mas é de boa, véi. Eu dou as 3x pela PEN e a outra foi pela G3X. Ironicamente, minhas 3 semifinais foram contra a NTZ. Uma foi, uma a gente perdeu de 3x1, a penúltima a gente perdeu de 3x2 e a gente ganhou de 3x1. Tirei o Fantasma, véi. Acabou a putz do pão, a gente pegaram o Rakan, véi. Cara, tipo assim, se você tá tiltado, se você tá, tipo, não tá dando o seu melhor na sala do que eu aí, você pode tirar um tempo, sim. Mas, se você ainda tá dando o seu 100%, mais do que você esteja perdendo, continua. Porque eu não sei realmente o que passa. Mas, tipo, sinceramente, sim. Cara, tem em mente que é difícil pra caralho, né, nesse pouco tempo que você tem, você entrando no cooperativo. Porque... É meio que difícil você entrar nesse meio, tá ligado, no começo. Mas, cara, tenta bastante, tipo, dá o seu 100% em todo o solo que eu, e se você tá, tipo, estressado, ou você não quer mais jogar solo que eu, você dá um tempo. Quando você pegou a Messi a primeira vez, acho que 17. Não sei. Não sei que era na season 3, eu não lembro a idade, mas eu lembro que na season 3 eu terminei... Season 2 eu terminei Gold, season 3 eu terminei Challenger. Quando eu em... A idade tava no chão, calma a boca aí. Aí, tipo, quando eu terminei Gold, na season 2, eu tava... Eu jogava só pra me divertir na época. Aí meio que eu decidi naquela época que eu queria ser jogador profissional. Aí comecei a jogar muito normal game pra poder aprender as coisas antes de tentar ranked. Aí eu comecei a subir, né, eu peguei diamante com dois meses, quando eu voltei a jogar ranked. E eu fui jogando, tipo, normal game e solo que eu, e eu fui subindo. E hoje em dia, estamos aqui. Rascalista. Aff. Eu pego esse aí e instalo em lane, velho. Massou o Caivacilão. Eu sou muito ruim de Blitz, né? 0-2, né? Sem você aí, mas o cara na minha tela tá morto. Pra mim tá sussa. Putz, errou. Errou a gatapona. Putz, errou. Nossa senhora, apareceu o farmando jogando, velho. Putz, que pariu, errou tudo. Eu não sei o que eu faço desse item, velho. Não bote a minha cagada, velho. É, não me xinguem, velho. Tenham... Tenham paciência comigo, velho. Não sou um bom suporte. É que suporte eu sou logo de Jani e Rakan. E um tabuolinho do outro tá picado. Aí fuleu. Aí acabou a XP eu pulo. Tava aparecendo e eu na de jogo no começo do speed. Só tinha a Elise e Kha'Zix. Puxou o Grab. Pra o cara farmar. Sou uma rente boa, né, velho. Mentira, velho. Não, esse pegou, velho. Esse pegou, velho. Capaz, quando eu jogar de Blitz, eu nem upo o Grab, velho. Eu só upo o soco, só, velho. Relaxa agora. Nice, caralho. O Matão, mas acertei o Grab. Pra mim tá bom, já vendo. Porra, pra que não foi a boa ideia, velho. Não sei se a Tessana errou a bomba. Caiu, meu filho. Pelo amor de Deus. Da K-Pop, então a galera vai xingar, já. Puxa. Velha ideia, velho. Nossa, aí o cara trollou, velho. Nossa, não pulava não, meu filho. Eu tava parando no meio do cara, velho. Nossa, ramelou muito na missão, velho. Oxi. Você quer me xingar agora, velho? A gente só morre, bate só. Deu maluco leve em vocês. Ai, Jesus. Não morre. Bem, galera, foi brother. Não quis matar nós. Eu vou dar um rolê no mapa, velho. Porque a bot não tá rolando, não, velho. A gameplay do bot tá fraco. Acho que se a gente do bot não afundar o jogo sozinho. O que tá difícil, né? Porque a gente tá afundando o jogo sozinho. Dá pra ganhar esse jogo de boa. Nosso mito de jogo top é bom, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E matei o cara sem querer, velho. Ah, que me xingar, mas não pegou, velho. A free kill se eu ganhava de pegar, velho. Ah, tá de boa. Atirou certo do cara agora. Fiz só... Fiz só pra Deus lembrar de mim, velho. O blitzera tá sem braço mesmo, velho. Acho que foi esse aqui, velho. Sei lá se é bom, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Tchau